E essa parte que os guris vão fazer é uma parte de realidade alta, que a gente trabalha mais quando o cara já tem uma consciência bem forte de defesa pessoal para não tomar porrada. É importante que a gente dê essa sujada na defesa pessoal de tempo em tempo. Distância. Ou ele está na porta distância ou ele está na alta distância. Boa! Clinch! Trabalho de clinch! Bora! Essa porrada tem que entrar! Essa porrada tem que entrar! Vai, vai, vai! Acha, acha, acha! Bora, bora, bora!